Eu sou o azul da cor do céu, eu sou o branco a cor da paz, Eu sou o seu filho de fé, unidos da Tamandaré, Tamandaré. Alô, Tarete Invertar, olha Tamandaré chegando, o sonho virou realidade. A essência azul e branca está no ar, a Tamandaré vai exalar, Recebe fragrância no seu coração, amor e sedução. A essência azul e branca está no ar, a Tamandaré vai exalar, Recebe fragrância no seu coração, amor e sedução. Vai, tem cheiro, tem cheiro a minha poesia, O doce aroma sobra, o que? O girar da terra se espalhou, Bálsamo da história milenar, Ritual e adoração, a bênção para minha oração. Doce, fragrância, alquimia, a boca perfeita da magia, A delicadeza da flor, exala a fureza de um grande amor. O doce, fragrância, alquimia, a boca perfeita da magia, É natural, água de cheiro vai banhar seu carnaval. O doce, fragrância, alquimia, a boca perfeita da magia, É natural, água de cheiro vai banhar seu carnaval. O doce, fragrância, alquimia, a boca perfeita da magia, É natural, água de cheiro vai banhar seu carnaval. Estimulante do prazer, Pelo quatro cantos o comércio se criou, Óculos e frascos recebeu, Porque era deleite da pobreza, Hoje é dia, dia, do plebeiro. A dama da noite vem seduzir, No lindo bailado sensual, Banho de Alphazema, Achei do esforço, Para levantar o seu assar, A essência do chão, A tamanda é, Vai exalar, Exende fragrância no seu coração, Amor e Jesus, A recente azul e branco está no ar, A tamanda é, Vai exalar, Exende fragrância no seu coração, Amor e seduzão, Vem cheiro a minha cor, O doce, aroma só e chá, O girar da terra se espalhou, Passa, muda a história, me lembra, Pertual de adoração, A bênção para a minha oração, Doce fragrância alfimia, A fórmula perfeita da magia, A delicadeza da flor, Exala pureza de branco, Vamos lá, vamos lá, Vamos lá, vamos lá, É natural, E é natural, A fórmula de cheiro vai banhar seu carnaval, Que chuta, mandarei, O bar que afronte de enlouquecer, Estimulante do prazer, O bar que afronte de enlouquecer, 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 Por banano de fracas, O comércio se criou, Ótulos e frascos recebeu, O bar que afronte de enleite da pobreza, Hoje é dia a dia do plebe A dama da noite vem seduzir No lindo bailado sensual Banho de alfazema, acheta os norixás Para levantar o seu achar A receita azul e toda a pista do ar A camanda é pra encerrar Receita e flagrância no seu coração Amor e sedução A receita azul e toda a pista do ar A camanda é pra encerrar Receita e flagrância no seu coração Amor e sedução Receita e flagrância no seu coração Amor e sedução Sinta esse cheiro de aroma no ar Com a tamandaré o sonho virou realidade Ha, 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 ha Alimentando o bem viver Sagrada mulher, milagre divino que surgiu Que surgiu, ama de um país sempre tão gentil Coragem a proteger O samba vai te exaltar O samba vai te exaltar Te exaltar O meu eterno vem querer Nascer da arte e me dá a vida E o tempo não apagará Você gerou minha flor e deu o amor Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Minha luz O teu manto conduz Esse nosso país Oh, boiá, Janaína, rainha do mar Presidente Chavito Embala em seu povo Olha a nossa homenagem Janaína Ora, ye, ye, oh Ora, ye, ye, oh, chum Em suas águas quero me banhar Quero me banhar Axé Axé Bailando no ar Mãe Hoje te dedico a minha vida Ao ver o meu campinho na avenida Vem beijosa exaltando esse amor Vem beijosa exaltando esse amor Chegou a hora, vem ver a bacada Depois o swing A nossa comissada Marias o meu carnaval Estangar Lega os comissados Amor imortal Chegou a hora, vem ver a bacada Depois o swing Da comissada Marias o meu carnaval Lega os comissados Amor imortal É missão de vida Vem beijos Um novo ser Emoção a cada dia Alimentando o bem viver Sagrada mulher Alô minha faena querida Lágrimas de frio Cheiro do que sentiu Amas de um país sempre tão sentiu Coragem A proteger Minha velha corda querida Com samba Vai te exaltar Meu eterno Vem beijos Na celdade O quê? Imita a vida Que o tempo não apagará Você gerou minha flor Me deu o amor Pra vida inteira Transcende a paixão Transcende a paixão Em meu coração Minha fiel companheira Minha fiel companheira Senhora de fé Senhora de fé Minha luz O teu manto conduz Esse nosso país Ô Goiá, meu mãe Ô Goiá, Janaína, rainha do mar Embalem seu colo, ó África Ora, iê, iê, ô Ora, iê, iê, ô, chum Em suas águas quero me banhar Axé Axé A gente saia bailando no ar Mãe Hoje te dedico a minha vida A minha vida A ver o meu campinho na avenida É para, campinho Vem ver que roda Exaltando esse amor Vai subir Vem ver que roda Exaltando esse amor Chegou a hora Vem ver a vaca Eu vou suí Da cobiçada Mãe, és o meu carnaval Conecos cobiçados Amor imortal Chegou a hora Chegou a hora Vem ver a vaca Chegou a hora Eu vou suí Da cobiçada Mãe, és o meu carnaval Conecos cobiçados Amor imortal Que força linda Mulheres cobiçadas Que queira de homenagem A todas as nossas mães do Brasil As nossas mães do mundo Lê, 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 ô Valeu, boleto dos cobiçados Valeu, campinho Meu presidente Gabriel Barros Tá aí a nossa escola Minha comunidade do pedregulho Tá certo sim É muita habilidade meu povo Canta, canta lucidade Eu, 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 é aça Moça, canta e levas pra curar Preto, velho, piramdeio, xarabá Bate folhas pra purificar Oba, lua, é a totubaba To da, lua, é a totubaba Vambora! No altar, se enche a chama Eleva o pensamento, aquece a fé Vai ecoar em orança como as vovós Oh pai, oh gai por nós Pajé, pajé, revoca nos rituais Pajé, a força dos ancestrais Herança, é caboclo a pajerança Pajé, pajé, revoca nos rituais Pajé, a força dos ancestrais Herança, é caboclo a pajerança Pajé, a força dos ancestrais Pajé, a força dos ancestrais Pajé, a força dos ancestrais Fortalecer o homem contra a nasciência A essência do saber Doenças que espalharam Trazendo a tristicina Da evolução Veio a vacina E hoje Os guerreiros do samba Vem curando gente banda Ao som da nossa bateria Laia, laia, nosso remédio é samba Laia, laia, nosso remédio é samba O samba é alegria Terapia popular Vem cá, vem ver O seu poder te curar Numa onda e fonte de amor A mocidade chegou O samba é alegria Terapia popular Vem cá, vem ver O seu poder te curar Lua, laia, nao na ovo e fonte de amor O samba é alegria É a mocidade Chegou Eu, 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 eu e a Zan Os sonhos e cantas-lheiras pra curar Preto, velho, mirongueiro, saravá Bate o fôlego pra purificar Oba, lua, ea, totu, babá Oba, lua, ea, totu, babá Volta! Volta! Acende a chama Eleva o pensamento, aquece a fé Vai, amando o coração, uma tua voz Oh pai, rogai por nós Pagé, pagé, revoca nos rituais Pagé, a força dos ancestrais Foi herança É que a boca vai de lança Pagé, pagé, revoca nos rituais Pagé, a força dos ancestrais Foi herança É que a boca vai de lança Na busca, na eterna busca de curar Tratar, fortalecer O homem encontra na ciência A essência do saber Vamos embora! Doenças se espalhar Olha o balanço Olha o balanço Prazer da triste estima Da evolução Vem do avancinho Vem hoje Vem hoje Minha bateria Que vem do samba Abre o meu negro, Júlio César Suriga, bateria Suriga, bateria O som da nossa bateria Laia, laia Nosso remédio é sambar Laia, laia Nosso remédio é sambar O som é a alegria Terapia popular Vem cá, vem ver O seu poder de curar Que a mocidade é alegre, meu povo! Numa overgote de amor A mocidade chegou O som é a alegria Terapia popular Vem cá, vem ver O seu poder de curar O que? Numa overgote de amor A mocidade chegou A mocidade é alegre Do pedregulho A mocidade chegou A mocidade chegou É muita habilidade, meu povo! Sou azul, vermelho e branco Sou amor Sou amor Tantas vezes campeão Sou paixão Sou acadêmico do campo do galvão Sou acadêmico do campo do galvão É tudo nosso! É tudo nosso! Aí, campo do galvão! Com a família azul, vermelho e branco! Nós, magica, acadêmicos! Azul, vermelho e branco do galvão Azul, vermelho e branco Amor! Amor! Só que amarelo e branco do galvão Canto no galpão, celeiro de fãs Da praça sete, do futebol Me abriu, eleito faroeiro Me abraça lá no céu Minha cadência vem de padre Miguel É tempo de cantar o amor Lembranças que marcam a vida Sentimento vai além da explicação Não quero indecisão O meu destino é colorir a avenida Parabéns, agradeço a você, zambista Que me dá uma luxo, voz e cor Me faz o maior artista Sou acadêmico, pode aplaudir Dezesseis estrelas desde que nasci A sombra é bem grande, eu amo a paixão Levo a morada no meu coração O ritmo é bem escapado Tira a pavilhão no meu jubileu de ouro A sombra é bem branco, é pena a paixão Levo a morada no meu coração O ritmo é bem escapado no coro Tira a pavilhão no meu jubileu de ouro O garoto da folia anuncia Um corteiro de magia, serve de terra a paixão Tira a pavilhão no meu coração, o salve no meu coração Minha cadência vem de Padre Miguel Campo no galpão, celeiro de pão Glória da casa, sempre, salve, 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 salve Minha cadência vem de Padre Miguel É tempo de cantar o amor Lembranças que marcam a vida Sentimento vai além da explicação Não quero indecisão O meu destino é colorir a avenida Parabéns, agradeço a você, sambista Quem me dá alma, luxo, voz e cor Me faz o maior artista Solando a M2, pode aplaudir Dezesseis trevas desde que nasci Azul, verde e branco, eterna paixão Leva morada no meu coração O ritmo é quente, estampado no foro Tira pavilhão no meu jubileu de ouro Azul, verde e branco, eterna paixão Leva morada no meu coração O ritmo é quente, estampado no foro Tira pavilhão no meu jubileu de ouro Azul, verde e branco, eterna paixão Leva morada no meu coração O ritmo é quente, estampado no foro Tira pavilhão no meu jubileu de ouro Salve, salve acadêmicos do Campo do Galvão É tudo nosso Tudo passa e tudo se renova na terra Mas o que vem do céu permanecerá Amor Eu quero ver sua alegria Vestindo essa fantasia E deixo o samba te levar Te levar Te levar Uma carta de fé vai te emocionar Meu samba é mensagem de paz De olhos fechados e coração aberto É ver aqui o amor que manifesta Uma carta de fé vai te emocionar Meu samba é mensagem de paz De olhos fechados e coração aberto É ver aqui o amor que manifesta Irmão, vejam só onde chegamos Cregando ódio, semeando a dor O verbo, o verbo O verbo que não cala, transcende Da voz da mente do divino criador E a caridade Caridade e comunhão é seu papel Espalha a tua bondade Feito anjo aqui no céu A devoção, a devoção A devoção, calma e radia O que que tem? Traz esperança e alegria Sobre a lua de jovem, faça o canto em oração Coça forte em meu peito, o respeito ao pavilhão Ensina a amar Para as religiões Emanando Emanando a tolerância aos corações Sobre a lua de jovem, faça o canto em oração Coça forte em meu peito, o respeito ao pavilhão Ensina a amar Para as religiões Emanando a tolerância aos corações Correio Brasil O Brasil hoje Miscigenado por natureza Secretizado Igrejuizado de cultura Exemplo de igualdade universal Toda raça Toda raça, toda crença Sagrado, elo, ancestral De humildade, referência espiritual E hoje Vou servir a produção A unir ao E-Amém na margem Adeus, é hora de partir Bendito, bendito seja louvado Alô meu Pai, guerreiro de axé Um povo abençoado Assim dá contigo já que é Uma casa de terra vai te evolucionar Meu salva é mensagem de paz De olhos fechados e coração aberto É ver a rio, amor de manifesto Uma casa de terra vai te evolucionar Meu salva é mensagem de paz De olhos fechados e coração aberto É ver a rio, amor de manifesto Irmão, veja o sol de chegão Pai, guerreiro de axé Um povo abençoado Salve, merda e dólar Davos a mente do divino Criador Caridade e comunhão é seu papel Espalhando a bondade, deixo anjo aqui no céu A emoção da mãe ratificada Grande esperança e alegria Sobre a lua de Jorge Faço um canto em coração Usa a morte em meu peito O respeito ao partidão Ensina a amar as religiões Emanando a tolerância às corações Sobre a lua de Jorge Faço um canto em coração Usa a morte em meu peito O respeito ao partidão Ensina a amar as religiões Emanando a tolerância às corações Emanando a tolerância às corações Miscigenado por natureza Sincretizado de culturas Exemplo de igualdade universal Toda raça, toda crença Sagrado, elo, ancestral De humildade, referência e sexual E hoje vou seguir a posição A unir ao E-Amém Namaste Adeus, é hora de partir Bendito seja louvado Meu pai, quem é que Deus quer Um povo abençoado Assinado, Chico Xavier Uma carta de fé Vai te emocionar Meu soma é A mensagem de paz De olhos fechados E coração aberto É ver a vida o amor Que manifesta Uma carta de fé Vai te emocionar Meu soma é A mensagem de paz De olhos fechados E coração aberto É ver a vida o amor Que manifesta Uma carta de fé Vai te emocionar Meu soma é A mensagem de paz De olhos fechados E coração aberto É ver a vida o amor Que manifesta É muito amor Tudo passa E tudo se renova Embaixadores da liberdade O elo ancestral do morro Lá vem a embaixada Exaltando o povo preto Aí sim, meus pretinhos Eu vou te emocionar Obrigado, meu Deus Minha escola Pessoa felicidade Vem comigo Vem comigo Embaixada do Mundo O meu amor Amo a irradade Valente desse humor Pra cantar a liberdade A embaixada é A voz que não cala Ovo preto Sem senhor E nem sem sala O meu amor Amo a irradade Valente desse humor Pra cantar a liberdade A embaixada é A voz que não cala Ovo preto Sem senhor E nem sem sala A sala Exu Exu Abra os caminhos E revela a história Um país unido pela raça Os dedos A voz sem bordaça Vem primeiro Da libertação Sem a princesa O fim da tradição O seio da crueldade Nasce a força do povo Mas o fundo se é Na verdade de povo Faz raiar a esperança Na luta A crueldade Que idade É herança A rucana Toda a ancestralidade Zumbi é rei É Jorixá Zumbi é vida É o Xobatauá Zumbi é rei É Jorixá Zumbi é vida É o Xobatauá O brilho O brilho no olhar É tristela Pretas roda o esbalto Renobrecem a favela Pela branca Mão se tem Sangue preto derramado Campurão não é testigo Tudeiro é passado Sangue negro tem valor Resistência, alforria Paróia Paróia Tiramundo é quem me guia Paróia Tiramundo é quem me guia O meu tambor Lama e bondade Valente o desfouro Pra cantar a liberdade A embaixada é A voz que não cala Ovo preto sem senhor E nem sem sala O meu tambor Lama e bondade Valente o desfouro Pra cantar a liberdade A embaixada é A voz que não cala Ovo preto sem senhor E nem sem sala Exu Abra os caminhos E revela a história Presidente Júlio Capitão O país que não cala Os mercos A voz sem cordaça Vem viver A libertação E sem aviseza O fim da solidão O seio da crueldade Nasce a bolsa do povo Mas o fulho se é Na verdade de novo Faz raiar a esperança Na esperidade Que idade É herança africana Toda a ancestralidade Subi é rei É Jorixá Subi é vida É a luz Jorixá Subi é rei É Jorixá Subi é vida É a luz Jorixá O brilho O olhar É a sentinela Lenta as cores Doas páspias E morrecer a favela Pela branca A mão se tem Sangue preto derramado Tamborão não é destino Muito bem Não é passado Sangue negro Tem valor Sangue negro Tem valor É a existência A corria Valeu, seu amigo Tira a onda Rapaziada Tira a mundo É quem me guia Canta a nossa alberga De branca É baixada Tira a mundo É quem me guia O meu tambor Não há igualdade Vale do teu amor Pra cantar a liberdade Valeu, seu amigo Valeu, seu amigo É a voz que não fala Ovo branco Sem senhor E nem senhora O meu tambor O meu tambor Não há igualdade Valente o Deus do Pra cantar a liberdade Valeu, seu amigo É a voz que não fala Ovo branco Sem senhor E nem senhora O meu tambor O meu tambor Não há igualdade Valente o Deus do Valeu, seu amigo Pra cantar a liberdade É a Embaixada do Morro, a maior campeã do carnaval de Guarachiguetá Em busca da vigésima estrela Eu confio em cada um de vocês Vamos juntos, comunidade! É a Embaixada! Aí sim, meus pretinhos!